Pois é, a gente fala ao vivo aqui da Usina Dois Irmãos, onde vai rolar uma música da melhor qualidade, um forrozinho bem bacana e ainda vai ajudar o GAC, o Grupo de Apoio à Criança Carente com Câncer. Vamos começar ouvindo logo o Ira Caldeira! Marcos Moraes, presidente do GAC, vai ser que horas hoje? Às 19 horas, 7 horas da noite. Aqui na Usina? Usina Dois Irmãos. Quanto custa o ingresso? R$ 25,00, meia entrada para todos. E esse dinheiro vai ser usado para quê? Vai somar ao que nós já temos para a construção da casa a dia. Então vamos fazer o seguinte, Dudu do Acordeão está aqui, Dudu! Manda uma que você vai tocar para a gente mais tarde, manda aí! Vamos fazer o seguinte, Ira, quem vai tocar mais, logo mais? Rodrigo Caboço, Cristina Amaral, Sazinha, Almirrux, Dudu do Acordeão, Ira Caldeira. Então, vamos encerrar com vocês dois então. Vamos lá, uma música aí que vocês vão tocar juntos? Vamos embora! Vamos lá, uma música aí que vocês vão tocar juntos? Pois é, então está todo mundo convidado, hein? Para o forró do GAC, logo mais a partir de 7 da noite. Lil Bonequeno também vai estar por aqui, todo mundo convidado. Pode vir! Clarice e Marcio estão ficando por aqui, bom final de semana para todos.